Estamos de volta e teremos uma final explosiva, professor Caio Terra. Mundial de Jiu-Jitsu de 2023, categoria peso médio, combate entre Tainan Dalprá e Jansen. A sensação do Jiu-Jitsu contra um atleta que é extremamente tático. Vamos ver o que ele preparou para o Tainan, o Jansen, né? Jansen Gomes, o Nenego. Ele vai tentar a Double Leg, provavelmente no início da luta, porque não foi para a pegada. Aceitou a puxada. Tainan puxou, lembrando que o Tainan é um atleta de kimono branco. Jansen Gomes, o Nenego, o atleta de kimono azul. O Tainan representando a Art of Jiu-Jitsu e o Jansen representando a Checkmate. Promessa de combate explosivo entre o Tainan e o Jansen. Tainan é um atleta que vem se destacando ao longo de vários campeonatos. É o atual campeão do Grand Slam da IBJJF, vencendo o Europeu, o Pan, o Brasileiro e o Mundial do ano passado. Já começa a temporada 2023-2024, disputando a final do Mundial com chances de abrir sua contagem para o próximo Grand Slam. Mas pela frente ele tem um adversário à altura, que é o Jansen Gomes, que fez uma campanha retocável também, até chegar à final, nessa divisão de peso médio. Venceu o Thay, né? O Thay Ruotulo, que é atual campeão mundial do peso leve. Sim, de fato. Olha, 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 olha. O Jansen quase chegou nas costas. Olha. Colocou o segundo gancho. Tainan não conseguiu evitar. Jansen subiu. Saiu, saiu. Evitou a pegada de costas. Tainan do arco, Tainan da Oprá quase cedeu as costas para o Jansen. Mas ele está em posição complicada. Ele chegou. Está em posição complicada ainda. O braço está cruzado. Agora começou, mas ainda está com a esgrima. Saiu, está saindo. A galera levantou na pirâmide de Long Beach. Situação espetacular do Jansen. Ele colocou os dois ganchos, mas ele não contabilizou, não fez a contagem dos três segundos para poder contar os quatro pontos. E a galera vai ao delírio na pirâmide de Long Beach. Final emocionante no peso médio entre Thay Nanda Oprá e Jansen Gomes. O Jansen sem pegada é muito, muito perigoso. O Jansen sem pegada é perigosíssimo. O Tainan tem que manter conexão com o Jansen o tempo inteiro. Porque se deixar ele livre, ele vai pular para cima de qualquer um. Eu acho que eles estão analisando no replay a pegada de costas do Jansen. Eu não sei se é a pegada de costas do Jansen ou se tem algum tipo de punição. Ou se ele está tentando ver como que estava o lance. Eu acho que é como estava o lance. Ah não, eles estão voltando à posição. Isso, isso, isso. Voltando à posição. Beleza. Mata aí duas vantagens para o Jansen. Os árbitros de vídeo ainda estão analisando o replay para saber como estava a posição naquele movimento, naquele giro. Às vezes é melhor o árbitro central ir nas câmeras e tentar ver exatamente como que ele parou, entendeu? Porque fica difícil de falar. Jiu-Jitsu é muito difícil de ser explicado por voz. Sim, de fato. É muito mais fácil como o mais. Tá aí agora o Jansen tenta emborcar para o lado. Ele está em uma emborcada segurando a perna porque ele consegue mudar para single under. Porque o Jansen ele é muito bom de single under também. Over under, single under, muito bom. Então essa troca aí vai repena para ele. O Tainan tentou voltar sentado. O Jansen conseguiu segurar o Tainan no solo. Agora está em uma posição fortíssima do Tainan. Espetou o joelho. O Tainan se colocando na one leg ali. Já com pegada na calça e na manga. Isso conta muito. A torcida agora da checkmate gritando para passar no Jansen passar. Isso conta muito porque dá forças para os atletas. Porque às vezes você está cansado muito mais depois de uma explosão dessas de chegar nas costas do Tainan. Então receber essa força, esse apoio, às vezes essa energia extra aí para você conseguir dar um passo a mais. Jansen Gomes, o atleta de kimono azul por cima. Vencendo o combate contra o Tainan Dalprá por duas vantagens. Combate em 0x0. Jansen fez um movimento espetacular. Quase pegou as costas do Tainan. Galera na pirâmide de Long Beach veio ao delírio. Jansen conseguiu colocar os dois ganchos. Não foi computado o ponto porque o Tainan rapidamente girou e defendeu. Mas Jansen computou as duas vantagens. E segue na frente do placar faltando um pouco mais de seis minutos para o fim da luta. Tainan consegue colocar. Pela movimentação. O Jansen tentou bater do lado. O Tainan colocou a perna de volta. Jansen volta a se colocar na lateral. Então, o Tainan ainda forçando o joelho para repor a guarda, manter o Jansen de frente. Jansen batendo do lado toda hora. Então, o Jansen, você tem que entender uma coisa dele. Ele não é um atleta simplesmente de... Um atleta passador. Ele é um atleta muito, muito difícil de ser raspado. E uma tentativa de raspagem é uma tentativa de passagem para ele. Então, o Tainan, toda vez que ele sobe, ele se abre. E nessa abertura, o Jansen consegue oportunidades para chegar ao lado. O Jansen fica esperando a movimentação do Tainan para pegar aquele embalo, para buscar um espaço para se colocar melhor na lateral. O Jansen vai lutando muito bem essa final de peso médio. O Tainan, para ele raspar... Obviamente, o Tainan é o Tainan, né? Sim. Ele pode tirar um coelho da cartola. Pode até tirar um tigre da cartola. A qualquer instante, sim. Mas, geralmente, para raspar o Jansen, você tem que raspar muito conectado. Tem que ser com muita conexão. Porque no momento que você deixa ele livre, é uma oportunidade que o Jansen não costuma perder. E mesmo o Jansen não conseguindo aproveitar a oportunidade para passar, ele consegue manter a luta em pé. E o Jansen é muito perigoso em pé. É verdade. Me corrigindo aqui do combate anterior, eu acho que o Jonathan Alves já foi campeão mundial. Eu acho que eu tinha dito que era o primeiro título mundial dele. A gente vai conferir depois. Vamos conferir. O oráculo vai olhar para a gente. Metade da luta aqui. Metade da luta. Faltando um pouco mais de quatro minutos. E quem diria que o Jansen iria estar ganhando da sensação do jiu-jitsu até então? Sim, de fato. Ele entrou em uma posição muito bem ali. A galera veio ao delírio. Ninguém esperava que o Jansen ia entrar pegando as costas do Tainan num giro tão rápido daquela forma. Acabou não computando os quatro pontos, mas segue na frente no placar aí por duas vantagens. Faltando um pouco mais de quatro minutos e meio para o fim da luta. Muito estudo ali dos dois atletas. O Jonathan Alves não foi campeão mundial não. O Jonathan Alves não foi campeão mundial não. Vou pedir para o nosso oráculo dar uma checada depois no sistema para a gente. A gente aqui de olho no combate entre o Jansen Gomes e o Tainan da Alprah. Jansen com duas vantagens. Foi campeão mundial em 2023. Foi campeão. Agora é campeão mundial. Mas antes não tinha sido. Incontestavelmente é um campeão mundial. Está aí o Jansen com a pegada firme na calça. O Tainan com a lapela ali puxando o Jansen para perto dele. Pode falar, professor. Agora eu estava conferindo aqui o John. Deixa eu dar uma olhada aqui no que está acontecendo. O Tainan. O Tainan ali com aquela pegada de lapela ali bem forte. Trouxe o Jansen para dentro. É, similar do Eric Muniz. Sim. Uma pegada... Muitos lutadores estão usando esse mesmo tipo de pegada. A diferença é que o Tainan está jogando com o polegar virado para ele. E o Eric usa o polegar para cima. Está aí o Jansen se colocando... Ele vai tentar entrar no Matrix. Ele está tentando entrar na K-guard agora, né? Está tentando entrar na guarda cá. O Tainan ainda buscando... Você vê que o Jansen está muito bem ficando de lado. Impossibilita o Tainan de subir dessa posição. No entanto, o Tainan pode atacar as costas. Numa Matrix. Agora o Tainan ainda indo para... É... 70-30. Sim. Se vai para 70-30. E o Tainan ainda buscando ali aquela... A calça ali por trás. Agora o Tainan está bem. Tem que tomar cuidado que o Jansen tem que tomar cuidado. Com a perna dominada. O Jansen explodiu e tirou a perna. É o que eu falei. Se deixar ele solto... Se deixar ele solto... É perigoso, hein? Mais uma vez. O Jansen está indo à loucura. Jansen Gomes apavorando a guarda de Tainan e Dalprá nessa final de peso médio. Duas vantagens na frente. Faltando um pouco mais de dois minutos para o fim da luta. Combate emocionante, professor Kaker. Vamos voltar no que a gente falou. A plasticidade, às vezes... Às vezes não. Não é o que importa, né? O que importa é a efetividade. Então se o Tainan consegue uma raspagem... Se o Tainan conseguir a raspagem... O Tainan vai vencer. Porque tudo que o Jansen fez foi plástico. Mas ele não conseguiu estabilizar nenhum tipo de posição. Está aí o Tainan com pegada forte na gola nesse momento. O Jansen fazendo pressão na double under para cima do Tainan. Já coloca o Tainan emborcado e faz pressão. Com o ombro pegado na faixa, tentando chegar do lado. O Tainan vai se afastando, fazendo bastante peso. Com a perna esquerda, evitando que o caminho fique livre. Para o Jansen Gomes, faltando um pouco mais de um minuto e meio. Um minuto e meio, Jansen Gomes na frente do Tainan. Por duas vantagens. Luta está aberta mesmo. Está aberta, mas o Jansen está melhor. O Jansen está melhor na meia. Esse último minuto será decidido. O Tainan está buscando mais, mas é o jogo do Jansen estar nesse contra-ataque. Sim. Está esperando a movimentação. O Tainan agora... O Tainan vai acabar subindo de qualquer jeito. Começará a ter que subir de qualquer jeito. Um minuto. O Jansen já telegrafou a subida do Jansen. O Jansen é muito difícil. Ele está tentando raspar subindo com a perna. E subir com a perna do Jansen é muito difícil de raspar ele. É muito complicado de raspar o Jansen subindo com a perna. Porque ele defende muito bem. E defende muito bem. Então, o Tainan não está completamente conectado. Galera, o delirio da pirâmide Long Beach gritando o nome do Nenego. Agora está na Vistifix. Só que se o Jansen amarrar agora, ele não perde a luta mais. O Jansen pode amarrar porque ele não perde mais a luta. O Tainan tentou entrar na perna. O Jansen se manteve por cima. Movimentação boa para o Tainan subir e conseguir os dois pontos. O Jansen vai caminhando com os braços. Evitando que o Tainan tenha movimentação. Ficou por seu balcão em 15 segundos. Final de luta espetacular. Nesse peso médio, o Jansen Gomes tem tudo na noite. Se a ficar curtindo em 8 segundos. 5 segundos. Voltagem regressiva da equipe Jack Matti na arquibancada. A galera vai obedecer o tipo de luta. Para o Jansen Gomes. Incrível. Incrível. Tainan. Não dá para acreditar. Tainan D'Alfra grande. Provavelmente o maior favorito. Nesse Mundial de 2023. Jansen Gomes quebrou a banca. Venceu o Tainan D'Alfra. Ficou contido. Numa das categorias mais complicadas do Mundial de Jiu Jitsu. Tainan D'Alfra acabou derrotado. Nessa final, o Jansen Gomes fica com a vitória. E com o ouro. Primeiro título mundial na faixa preta adulto. Belíssima vitória do atleta do Jack Matti. A dificuldade de acreditar. Que o Jansen venceu essa luta. Não é o fato. De ele ter. Saído com essa vitória. Saído com essa vitória. Mas sim. Da forma que foi. Porque ele realmente venceu a vitória. Sim. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Ele trouxe perigo por acaso. Incrível. Incrível. Arquibancada da primeira futebol. Que pena. Aplaudiu. Jansen Gomes. Incrível. Incrível. Na sua vitória no peso médio. Contra o Tainan Dalprá. Incrível. Sem tirar méritos do Tainan. Que continua sendo. Talvez um dos grandes. Talvez o grande nome. Do Jiu Jitsu atualmente. E Jansen Gomes foi o cara. O Jansen Gomes. Foi o cara a bater. O que esse moleque lutou. O que ele lutou hoje. Lutou muito. Foi o cara a bater o Tainan Dalprá. Ficando com a vitória. O título mundial. Belíssima vitória aí. Do Jansen Gomes. O Nelego. Mordendo. Esse ouro. Pra checkmate. Vamos ao replay aí. Vamos ao replay aí. O Jansen Gomes com a esgrima. Saindo pras costas do Tainan. Ele colocou um gancho. Colocou o segundo gancho. O Tainan. Girou de quatro apoios. Pra evitar. A pegada de costas ali. Mais uma vez o giro. Do Jansen Gomes. O perigo que ele trouxe. Pra pegar a de costas do Tainan. Foi um lance espetacular. Você vê que isso é no início da luta. As duas vantagens. O Tainan. Ele. Ele tomou dois pontos em outra luta. Com o Rolando também. No início da luta. Ele é um atleta que não é pontuado. O Tainan não é pontuado. É muito difícil de pontuar no Tainan. Só que o que eu tô vendo. É que o Tainan. Quanto mais técnico ele vai ficando. Mais confiante ele vai ficando. E talvez o que faltou pro Tainan nesse mundial foi se aquecer. Porque os pontos dele no início. Talvez tenham sido a falta de aquecimento. Porque talvez esse fato. Essa falta de foco. Foi não estar aquecido. Não estar preparado nesse início. Sabendo que ele podia talvez virar a luta a qualquer momento. Porque ele tem controlado todas as suas lutas. Muito bem. Ano que vem esse mundial vai estar incrível. Porque o Tainan vai vir mordido. O Jansen vai vir confiante. Vai estar incrível. O Mika voltando. O Taino querendo mostrar. Como que vai estar esse mundial do ano que vem. Meu Deus. Tá aí o nosso campeão mundial peso médio em 2023. Jansen Gomes. Atleta da Checkmate. Subindo no lugar mais alto do pódio da Pirâmide de Long Beach na Califórnia. Pra receber a sua medalha de ouro. Muita emoção pro atleta. A torcida tá loucura. A torcida tá loucura. Muita emoção aí pro Jansen Gomes. E a gente já volta pra próxima final do Mundial Jiu-Jitsu de 2023. Tchau.